E me parece que isso está ocorrendo mais rápido, que os ciclos estão acelerando, as quantidades aumentando. Agora você sabe, podes debater muito sobre o significado disso. Será que isso indica, sabe, que teremos uma hiperbitcoinização nos anos 30? Eu esperaria que o preço do Bitcoin ultrapassasse 100, sabe, ao final deste ano e algumas centenas em um ou dois anos. Mas essa é a natureza do jogo. Nesta atualização de mercado, Larry Leopard está prestes a compartilhar os seus insights mais recentes sobre o Bitcoin. Ele acredita que o aumento de preço que estamos prestes a ver acontecerá muito mais cedo do que a maioria espera. Larry está confiante que o Bitcoin ainda pode chegar aos 100 mil dólares até ao final do ano, que eu concordo plenamente, e por isso vamos lá ouvir os seus pensamentos sobre o mercado. Estamos tentando colocar o oceano em uma piscina. É por isso que é tão volátil, certo vai levar muito tempo e muita adoção. Ele precisa ser muito mais amplamente difundido, com uma camada básica subjacente do dinheiro, e para que isso ocorra, quero dizer, há muito dinheiro disponível. Só não está ao preço atual, e é por isso que temos essas enormes oscilações. Eu sempre gosto do gráfico de Weimar, que mostra, sabe, quando um sistema monetário está mudando, quão rápidas e voláteis podem ser as oscilações. E isso é o Bitcoin 1T, sem dúvida. Imprimimos uma grande quantidade de dinheiro. Eu sempre rio quando os Bitcoiners dizem, bem, há tanto prêmio monetário em ouro e ele vai ser retirado. E eu fico pensando, bem, sim e não. Quer dizer, tem sido muito bom. Bem, o prêmio monetário foi realmente muito bem iluminado, porque, sabe, hoje em dia não há muitas pessoas que realmente veem o ouro como dinheiro. Para a maioria das pessoas, o ouro é apenas uma joia. Veja, eu realmente pensei que iríamos entrar em colapso em 2008. Eu também pensei que iríamos entrar em colapso em 2007. Essas coisas demoram longos períodos de tempo. Observe as moedas de reserva e como elas acabam perdendo sua posição. Quer dizer, isso leva décadas, e estamos apenas há algumas décadas nessa situação. Então, pode levar ainda mais algumas décadas para que isso aconteça. Mas, como você sabe, e como todos os seus ouvintes sabem, o domínio fiscal, a maneira como o governo está gastando, a forma como a dívida está crescendo, ou seja, 11 trilhões em dívidas em quatro anos. Quer dizer, foram necessários duzentos e poucos anos para acumular os primeiros 11 trilhões. Essas coisas estão realmente se acumulando. E qualquer pessoa que brinque com funções compostas entende que, em algum momento, a linha vai direto para cima. E tivemos algumas crises recentemente, tivemos a 2008 e a Covid. E, como os gráficos e livros de linha apontam tão bem, eles precisam continuar criando dinheiro. Quer dizer, esse é um sistema baseado no crédito. E eles têm uma escolha. Ou eles inflacionam ou morrem. E se eles não continuarem a inflacionar e a desvalorizar o dinheiro, a desvalorizar o valor do dinheiro, o sistema entrará em colapso. Porque toda dívida que criamos, você sabe, não pode ser paga. Portanto, e me parece que isso está acontecendo mais rapidamente, que os ciclos estão ficando mais rápidos, os valores estão ficando maiores, etc. Agora, você sabe, poderíamos debater muito sobre o que isso significa. Será que isso significa, sabe, que chegaremos a uma hiperbitconização nos anos 30? Eu esperaria que o preço do Bitcoin fosse superior a 100, sabe, no final deste ano e algumas centenas daqui a um ou dois anos. E, a propósito, as pessoas que estão administrando o sistema são realmente muito competentes. Elas sabem como alterar as regras. Elas sabem como, você sabe, elas têm o conhecimento de como fazer isso. Elas sabem como nos manter atentos e farão o que for necessário para preservar seu sistema, porque, obviamente, todos se beneficiam dele. Quero dizer, um exemplo perfeito foi o EIT. Eles começaram a pagar juros sobre as reservas em excesso, e foi isso que impediu que todo o dinheiro que eles imprimiram saísse do sistema e causasse inflação. Muitos de nós, em 2008, pensávamos, ok, é isso, vamos enfrentar uma hiperinflação agora mesmo. Bem, na verdade, não. Eles criaram algo para impedir que isso ocorresse. Digamos que continuaremos, sabe, tentando preservar o sistema deles e, provavelmente, terão algum sucesso. No entanto, eu acredito que estão lutando uma batalha perdida. Esta é uma notícia positiva, na minha opinião, porque li sobre toda a história de todos os outros países que passaram por situações semelhantes. Até mesmo países como o Equador, que recentemente teve uma hiperinflação, acho que foi 2000, e depois mudaram e passaram por padrão dólar, e agora é, de fato, um lugar estável. Se pudermos voltar a um padrão monetário sólido, as chances de diminuir as guerras e inflação, e permitir que as pessoas tenham melhores salários reais e obtenham os benefícios da produtividade. Mesmo que alguém não possa comprar Bitcoin porque não consegue nem economizar 100 dólares, será beneficiado pela adoção do Bitcoin. Porque, se pudermos nos afastar de um sistema baseado na inflação, para um sistema em que o dinheiro seja sólido, a sociedade melhorará de várias maneiras, na minha opinião. Essa é a coisa mais assimétrica que já vi. E o que eu adoro nisso, quero dizer, sempre investir em empresas. Você sabe, não há, quero dizer, elas são desenvolvedoras essenciais, mas, de modo geral, não há uma equipe de gerenciamento aqui para atrapalhar. Quero dizer, é apenas um código matemático. A não ser que todos os principais desenvolvedores realmente se desfaçam de nós e estraguem tudo de alguma forma, o que acho pouco provável. Acho que os nós nunca aceitariam isso, é como se fosse uma coisa de probabilidade muito alta. Então, você sabe, rapaz, alta probabilidade e extremamente assimétrico. Essa é uma ótima combinação. Sabe, durante 5 mil anos da história humana registrada, houve uma desvalorização monetária, porque, mesmo com o padrão ouro, a quantidade de ouro no planeta dobra a cada 50 anos. Quero dizer, o que temos acima do sol, porque o extraímos. Certo. Bem, aqui você tem uma forma, um meio monetário, um ativo digital, como o Saylor chama, que é fixo em quantidade. Nunca tivemos isso antes. E, assim, as pessoas o aceitam como dinheiro. Primeiro, a noção de verdadeira escassez digital e de um ativo que é eterno. Quero dizer, é simplesmente, é, é único. É verdadeiramente, verdadeiramente único. Por isso, não quero chamar isso de ouro digital, porque simplesmente é, nunca houve nada parecido. Acho que isso é realmente verdade. Seria como tentar descrever, sabe, fogo para alguém que não sabe o que é fogo, ou voo de avião para alguém, sabe, ou rádio, ou TV, ou o quê. É apenas um desenvolvimento técnico completamente novo. E é mais ou menos isso. E é por isso que acho que todo mundo, é por isso que algumas pessoas odeiam, têm medo. Todos nós estamos tentando entender o que isso significa. A noção de que você tem uma coisa que não responde ao preço. Não há mais nada disso. Se o preço sobe, a mesma quantidade. Tipo, uau, nunca tive algo assim antes. Você sabe o que é isso? Sim, mas eu acredito que, de modo geral, é bem positivo, porque eu penso que a desvalorização monetária tem ocorrido por milhares e milhares de anos. E ao acabar com isso, na minha opinião, é um grande benefício para toda a humanidade. Após as eleições nos Estados Unidos, em 5 de novembro, o Bitcoin tem estado a experimentar um forte aumento de preço. O seu valor saltou mais de 30%, atingindo os de 93.500 a 13 de novembro. No entanto, logo depois o preço corrigiu ligeiramente e está a andar ali nos 91.000. Este movimento repentino atraiu a atenção significativa de muitos investidores do mundo financeiro em geral. Em meio desta entusiasmo e excitação, a Vanec, uma importante empresa de investimentos, fez uma previsão ousada para o futuro do Bitcoin. De acordo com a empresa, o Bitcoin pode atingir os espantosos 180.000 dólares a 200.000 dólares em 2025. Mas o que é que está por detrás desta previsão confiante? Matthew Siegel, o chefe de pesquisa de ativos digitais da Vanec, acredita que o recente aumento do preço é apenas o começo de algo muito maior. Muito parecido com o que o Bitcoin experimentou em 2020. Se esta previsão se concretizar, o Bitcoin irá ver um ganho incrível de quase 1000% do seu ponto mais baixo, em torno dos 16.000 a 18.000 dólares no início deste ciclo. Tal aumento solidificaria a posição do Bitcoin como um ativo digital líder e poderia atrair ainda mais investidores institucionais, países e de varejo. Especialistas sugerem que este crescimento pode ser impulsionado por fatores como o crescente interesse em criptomoedas, a oferta limitada de Bitcoin e o seu crescente reconhecimento como uma proteção quanto a incertezas económicas. Embora estas projeções sejam otimistas, o mercado de criptomoedas é notoriamente volátil e mudanças indespedadas podem ocorrer. No entanto, previsões como a da Vanek destacam a forte crença que muitos têm no potencial do Bitcoin para remodelar o cenário financeiro. E é isso amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, esmaguem o botão de curtir e inscrevam-se para receber todas as atualizações diárias. As notícias mais importantes chegarão aqui todos os dias e de graça. Lembre-se, conhecimento é poder e estou aqui para capacita-lo na sua jornada financeira. Até amanhã, bons investimentos, o meu nome é Rulo Devino, obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias e tenham o resto de dia fantástico. Tchau, tchau.